Pra não morrer de saudade Esse chama-me de feijão Duas vaquinhas perto E um quartal mesmo chontão Vivei esperando que a secreção venha E mesmo que venha não seja maior Que a de 77 que ainda tem fama A de 32 que foi muito pior Pois sempre nos testes são tão parecidos Que a vida dos dois se parece uma só Tira minha barba uma vez por semana Não ir à cidade sem ter precisão Mudar pra gata com cheiro de sola Fica vendo a lua cobrindo o sertão Ouvir a viola gemendo nas primas O balanceado dos dez da quadrão Deitar pra dormir Não sair das estrelas Sair para a roça de madrugadinha Que há o cachorro que morda de fruto Que corra a raposa e que guarda galinha No fim da batalha nos ombros dos filhos E pro cemitério na rede de linha Ouvir a viola gemendo nas primas